Oxó, que eu saí da minha aldeia, Oxó, eu saí da minha aldeia Montado no meu cavalo, com a espada da cintilado Quando eu saí, a minha mãe abençoava Quando eu saí, a minha mãe abençoava Oxó, eu saí da minha aldeia, Oxó, eu saí da minha aldeia Montado no meu cavalo, com a espada da cintilado Quando eu saí, a minha mãe abençoava Quando eu saí, a minha mãe abençoava Então, essa aqui é a minha óculos, que eu faço meus trabalhos Só que assim, eu tenho as imagens, né? É uma das imagens que eu trabalho Pode mostrar tudo? Pode mostrar Quer que tire o sapato? Não, pode ficar à vontade Pode ficar à vontade Esse aqui é meu barraco, né? Chima de Oca Onde eu faço meus trabalhos de espírito Trabalho com incensos naturais E as pessoas chegam aqui, procuram Às vezes eu faço os incensos, faço as orações O que é importante é a oração, né? Que é a oração na língua pachorã Que a gente canta primeiro a música Então, é o seguinte, a gente trabalha com as ervas, né? Com os banhos, com raiz Né? Com os... A da cachimbada A cachimbada quer dizer a gente A cachimbada vai passando Para tirar a coisa ruim do corpo Então, é aqui que eu faço meus trabalhos Da minha cultura, né? Eu não quero perder ela Cada vez quero preservar ela mais, né? E eu sou Tukuma Pataxó E apelido Uriço, né? Legal, eu ia te perguntar isso Mas você não quer sentar para a gente conversar? Você senta aí, eu sento no chão também Eu vou tirar aqui o... Essa é a sua filha que vai ficar com... Como é que ela chama? Essa é Jaracatiá Jaracatiá? É Ai, que lindo Eu posso sentar aqui no forno? Fica à vontade Não vai atrapalhar você, amor? Não, posso ficar à vontade Não, não vai atrapalhar eu não Nada Então, como é que eu te chamo? Uriço ou... Tukumã Tukumã? É Você prefere que eu te chame de Tukumã? Tukumã Mas esse nome é dado logo que a criança nasce? Não, não Esse nome já é... A gente já tem um foco de nome, né? Aí às vezes... Ah, sua nome vai ser Tukumã Né? Aí então tá bom Aí a gente batiza com aquele nome, né? Aí fica Tukumã Mas no seu papel de certidão está escrito... O meu papel de nascimento, de certidão, já é assim... De branco, né? De branco Branco já é Maurício, né? Maurício Itã Maurício Itã quer dizer já é o final do... O nome de Junjá Itã Itã É O que quer dizer? Itã já é um... É um... É uma planta que tem dentro da mata, né? Aquela... Vai... Ticant, quitant Aí bate na... Na folha dela Fala uma zoada assim, sabe? Parecido com esse som É Aí então é a folha dessas... Dessas Tukumã, então... Vamos falar o lugar que você nasceu Qual foi? Olha, o lugar que eu nasci foi na aldeia Barra Velha Que tá a uns 5 quilômetros aqui Daqui é uns 6 quilômetros 6 quilômetros É Que jeito que era essa aldeia quando você nasceu? Olha, a minha aldeia... Eu... Eu tinha uma idade de... Uma criança de 7 anos mais ou menos, né? Eu me lembro muito bem quando fosse hoje, né? Que era... A gente morava... Tinha... Era casa de palha, né? Casa de palha... Que nem essa aqui que a gente tá? É casa de palha A cobertura de palha... E a parede também? E a parede de barro Ah, de barro? É de barro Tudo em barra de barro, né? Tá Às vezes tinham outras casas de outros parentes que era... Era... A cobertura era de madeira, né? De talba, né? Que chamava talbilha, dessa talbilha planada, né? Cobria com talbilha Cobria com talbilha Só que a cobertura de volta era de barro Uhum Então, assim, foi uma aldeia que eu nasci, né? Criei... Naquela época era tudo casa de palha, com barro, com madeira, tudo, né? E hoje, em Barra Velha já mudou, né? Já furiu muitos... Os índios já mudou E agora, uma modesta maior, sabe? Então, assim... É... A coisa que eu vivi, né? E hoje, eu quero cada vez preservar ela mais A cultura que eu... A cultura que eu nasci, eu quero ver levantar ela mais, né? Não perder ela Claro Agora, eu queria saber que jeito que era, assim Você tinha 11 irmãos? É isso? Olha... Minha mãe teve 16 filhos 16 16 filhos Com o mesmo pai, né? É sim É... Tudo criado Só que um... Apenas que um... Era gêmeo, as duas, né? Uma faleceu Que Tupã deu um bom lugar pra ela, né? Então, assim... Era 16 filhos daquela época A gente... Era uma luta bastante, assim, pra lutar Pra sobreviver, né? Então, é isso que eu queria saber Como é que o pai e a mãe colocavam a comida em casa? Rapaz, isso aí era uma... Corrida e a bastante, né? Que assim... Tinha que correr Pra poder se alimentar as crianças mesmo Pra... Né? Fazer... Vezes que macaco Pular em galho, em galho Pra poder... Não deixar faltar o... Mangute em casa, né? Mangute é comida? Mangute é comida Então... Aí... Ele corria... Saia de 5 horas da manhã 4 horas da manhã Pra pescar Ou... Ou mariscar em outro... Mangue Às vezes passava... É... Dormia Vamos supor Saia daqui Dormia lá No outro dia de manhã Vinha embora Aí trazia um monte de peixe Levava a rede, né? Então isso ele lutava tanto pra... Pra ajudar Criar os filhos, né? Aham E a ca... Ele caçava também? É porque daquela época tinha assim... É... Caçava O índio vivia da caça Da pesca, né? E hoje a caça já... Ela já é... Mais de... Não aquela caça que você caça Antigamente que a gente caçava O... O animal Eu acho que ele é um... Um ser humano, né? Pode ser um passarinho Pode ser uma caça normal Uma paga, um tatu Eu acho que ele é um ser humano Porque assim... Se você mata um bicho daquele Aqui um... Tem com as crianças dessas Vão que toque, né? Pra ver como diz meu avô Ele... Viveu tanto de caça, né? Comia caça Porco do mato Tatu Essas coisas Então hoje Pra uma criança ver uma caça, né? Pra ver um bicho assim Quer ver um bicho Um macaco Uma preguiça Uma paca É uma paca Eu acho bonito um bicho, né? No mato Então pra criança dessa ver A gente acaba com os bichos E aí? A criança... Repai, nunca vi um tatu Nunca vi uma paca Nunca... Né? Então é uma coisa que a criança Tem que estar ali pra poder ver, né? A gente não pode acabar Não pode destruir muito, né? Ah, mas agora você... Já que você tocou nesse assunto Eu ia deixar mais pro fim Mas assim Aí não come a caça Que é limpa É pura É Vai comer uma... Às vezes um peixe, né? De supermercado Que tá com... Que tem hormônio E aí? E aí? Como é que você faz? E agora sim Esse negócio de hormônio aí, rapaz A gente... Teve um projeto pra gente aqui Eu tô meio... Fatei com uma horta boa Que bonita aqui já, né? Uhum É tudo natural Sem hormônio, né? Sem remédio E aí a gente... Do sábado é que a gente vende aqui na... Vocês vendem na feirinha? Na feirinha Mas você não tava... Não, não Porque eu tava lá É porque a jocana tá... Eu vi você no... No vídeo lá comendo... Mostrando assim, ó Ah, você viu? Ah, você já assistiu eu no vídeo, então Olha quem esse rapaz tá comendo esse negócio É Então assim, a gente vende, né? As coisas pra não... É... A gente sempre assim... Desde pequeno, junto com minha mãe Eu gostava de plantar fazer horta A gente vivia da roça, né? Uhum É... De plantar mandioca, cana, banana Essas coisas todas A empinha, essas coisas tudo, né? E... Então a gente... É uma vivência nossa dessa forma Pois é, eu queria saber como que vocês faziam Por exemplo, o pai chegava com o peixe em casa Às vezes tinha mais do que vocês conseguiam comer Olha... Como fazia? É, porque daquela época É... A gente vivia da troca Né? Era da troca Mais da troca E hoje que influiu o dinheiro, né? O dinheiro que se... A que vale hoje é o dinheiro Então, digamos, daquela época A gente... Às vezes assim... Vamos... Meu pai trazia um saco de peixe Meio saco de peixe ali O saco era do que? Você lembra? Saco era de... Pano 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 Pano, que naquela época não tinha saco normal, né? É... Era daquela época de saco de sal É, que tinha farinha, sal, milho É, sal, milho Aquele sacão assim de estopa Tipo... De estopa, marronzão, né? É... Então assim... Aí quando trazia aqueles peixes Às vezes a gente não tinha a cunhuna, né? A cunhuna quer dizer Nossa língua é farinha Farinha É... A gente não tinha a cunhuna Aí meu pai falou Ih, rapaz Não tem a cunhuna E agora? Como que a gente vai comer esse peixe? Aí a... Minha mãe falava assim Ó Vai lá na casa Tira um pouco de peixe aqui Leva na vasilha Vai lá na casa de fulano Fulano já tem a farinha Ele não tem o peixe Já tem a farinha Leva daqui A troca com ele lá Falei Ó, fulano Torça aqui se... Esse peixe Se tem a farinha pra gente trocar aí Aí ele falou Não tem aqui Aí trocava lá E um pouco de farinha E trazia, né? Aí já tava alegre lá Eu falei Já limpar os peixes Já cozinhava Outros meninos já ia assando lá No fogo, né? E aí já ia comendo O fogo era no chão? O fogo era no chão É que sempre a gente vivia O fogo no chão, né? Fogo no chão Não tinha negócio de fogão pra cima Hoje a gente tem um fogãozinho Mas é... Que assim Eu sou um índio Meio moderno Eu não gosto dessas coisas de fogão Mas sempre eu gosto De mandar a mulher Com o Zé de fogão alain É que eu gosto, né? Então assim A vivência nossa Era daquela época assim, né? Era a base da troca Escola vocês não iam? Escola... É... Eu ia pouco à escola Eu estudei pouco, né? Mas tinha escola em Barra Velha? Tinha escola em Barra Velha Tinha? Tinha O professor morava lá? Então o professor era branco, né? Era branco E aí vinha dar aula pros indígenas Aí às vezes Tinha as férias deles aí embora E a gente ficava sempre lá, né? Às vezes a gente fazia ajudar Os pais faziam artesanato Vinha pra Caraíba caminhando, né? Caminhando Pela praia E vinha turista Às vezes... Então já tinha turista quando você era criança? Tinha, assim... Tinha... Não era muito turista, né? Que Caraíba, quando a gente... Da época que a gente veio pra cá Era... Pra gente sobreviver Era um sacrifício danado Emprego não tinha? Não tinha não Não Quando chegava a época de novembro, dezembro Chegasse o meio de janeiro, fevereiro Essa época aí Quando acabava... Acabava os turistas, acabou Deia ficar um deserto Mas vocês pegavam dinheiro na mão, não? Pegavam dinheiro na mão Pra fazer o que com o dinheiro? Então a gente... A gente pegava pra comprar alguma coisa, né? Assim... Às vezes a gente ia viajar pra algum canto, né? Pra Ionapra Às vezes a gente ia resolver um negócio Ah, fazer uma viagem Fazer um documento Que a gente precisava de documento, né? Aham Então assim, é um dinheiro pra isso, né? Pra isso É Você tá falando de precisar de dinheiro Quando ficava doente O que que você lembra? Rapaz Olha, eu vou contar a história Que às vezes a gente tem um pouco a... Eu fico emocionado É que a gente chora um pouco, né? Porque o povo pataxão sofreu, né? Porque naquela época lá na aldeia É... É... Na verdade Quando o índio ficava doente lá Não tinha carro E não tinha essas estradas que hoje tem, né? Era trilha? Como que era? Era trilha Caminho Só que assim Pra você atravessar Tinha uma lagoa Chama Lagoa Grande Uhum Hoje tem ela ainda Quando ela enche Chove bastante Ela fica cheia Então ela era funda, né? Sei Ela era como daqui Lá na beira do rio Caraíba lá Sei Você tinha que atravessar essa distância Então Quando o índio ficava doente O que que a gente fazia? A gente não Eu fui naquela época Porque eu me lembro muito bem, né? Então quando o índio ficava doente Ia lá no mato Cortava um pau Grande, né? Uma varona grande Amarrava a parte da rede lá A parte da rede cá E botava o índio no meio Ia levar o índio Até um certo lugar Que tinha um carro esperando Que esse lugar Chama Porto do Boi, né? Então a gente atravessava Essa lagoa grande Mas ia nadando? Não Atravessava a lagoa grande Ribava o índio Para o índio não se molhar Ah tá Porque dava pé A água vinha aqui, ó Tá A água vinha aqui Daquela época E ia ribava o doente É, ribava ele Levava ele aqui, ó Todo mundo Ia balançando aqui, ó E andando na água E sabe? Era uma coisa bem triste mesmo Assim pra gente Não deixar o parente da gente morrer Então assim Daquela época Era muito sofrimento E hoje a gente tem uma Uma coisa melhor, né? Porque vai carro na aldeia Vem aí Precisa da saúde Se alguém tá doente Vem aí, liga Vá buscar ali dentro Mas eu Quando eu perguntei pra você Eu imaginei que você ia me responder Sim Ah, se fosse uma dor de barriga Então dava tal Não, não Se fosse uma dor de barriga É, isso aí que eu quero saber Se fosse uma dor de barriga Já tinha uns mato Pode falar que os mato que é? Então, é Às vezes a gente pegava Um remédio chamar Cabeça de saúba Anador O anador é o mesmo que tem hoje ainda É, anador e folha, né? Anador Às vezes é Folha de guiné Guiné Você usava guiné? É, bastante, né? Aham Que o pajé sempre gosta de usar Esses guiné fazer banho, né? E por exemplo, quando tem verme É, verme é você comer o carô do mamão, né? Já era isso? É, o carô do mamão Às vezes batia o leite com Mastruz, não? Mastruz Isso dá pra criança beber Aham Então, é a vivência nossa Daquela época assim, né? E de planta? O que que vocês comiam de verde, né? De planta a gente comia Fazia uma horta, né? Tomate, às vezes é Tinha tomate? Tinha tomate, né? Mas é aquele tomate pequeno, né? O pequenininho, né? O cerejinho, né? O cerejinho E que é martigar Aquela botar num peixe Não sei Mais de tempero Tempero Tinha cebolinha verde, né? Aham Com a cebolinha verde Coentro Coentrão Aquelas coentras da folhona assim, grandes Ah, então eu perguntei pra todo mundo aqui em Caraíbe Ninguém conhecia esse coentrão aí Então eu tenho ele aqui Você tem aí? Tem, tem Então você precisa divulgar pra turma, rapaz Que eles não conhecem, não? Tem um coentão que é o coentro maranhão Que ele não morre, né? Coentro maranhão É, que é certo ir pra remédio Que o moleque tá sentindo problema Que tá, sabe? Que muito, assim, que não quer segurar mais Piriri, diarreia É, não É aquela Como é que fala? Mulher, comente de mulher mesmo Ah, da menstruação Isso É que o problema que tá Morragia Isso Então se os remédios a gente usa, né? Pode plantar pra poder a gente guardar Sempre, né? E você ainda usa esse tipo de remédio? Usa, tem aqui, né? Aqui no... Tem no seu auto É que tá de... Eu gostaria de vir amanhã Dar um pulinho aqui E aí se puder filmar um pouquinho aqui em volta Só pra gente colocar essas cenas depois O Tucumã Eu queria falar mais um pouquinho da comida de vocês Por exemplo, no café da manhã O que vocês comiam? Olha, no café da manhã a gente era, às vezes, farinha, né? Farinha com peixe assado Que ficava guardado aonde? Guardado? É Então, essa farinha guardava no canto lá, num saco, né? E o rato não pegava? Não pegava, não Não? Não pegava, não Não pegava, não Às vezes, a empim cozido, né? Uhum Às vezes, a paçoca do empim com o peixe assado Paçoca no pilão? É, o pilão Vocês pisavam no pilão? Tem também um fruta-pão, né? Que chama... Fruta-pão É, uma fruta grande, assim, verde Vocês comiam cozinhado? Conzido É, cozido É E beiju Beiju Mucurrei, né? Mucurrei Mucurrei Então vocês criavam porco? Criava Cercado ou solto? É, cercado, às vezes solto, né? Soltava isso pra mariscar por lá, né? Voltava e prendia de novo Mariscar Então aquela gordura da banha do porco, né? Era essa Porque naquela época o porco era saudável, né? Sim Criava na mandioca, né? Uhum Então, abóbora vocês vinha plantar também? Isso Então, assim, a gente criava porco e tirava... Às vezes matava porco pra gente se alimentar E tirava gordura, né? Uhum E fazia aquela gordura e deixava lá no engarrafado E aí... Engarrafado na garrafa? É Botava gordura e prendia água Ah, você botava dentro de uma garrafa? É Uhum Mas assim, era uma garrafa de... 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 de cabaça, né? Ah, de cabaça É De cabaça plantada? Era aquela que dá em árvore? É Tá E aí abria a cabaça e lavava ela pra tirar o amargor da catamaia Que tem o amargor, né? Que tem o amargor E aí botava o óleo dentro Uhum Botava o óleo dentro e deixava lá Quando usava, despejava o óleo na comida, fazia aquilo, né? Certo E iluminação, como que era? Rapaz, iluminação era o fogueira, né? O candeeiro Candeeiro era do quê? É, o candeeiro era o óleo diesel, né? Ah, então vocês compravam? Por isso que usava o dinheiro, então? Comprava, às vezes, tô bem, às vezes a gente fazia no... É... Com a resina da mesca A resina da mesca pega fogo? É, pega fogo Mas aí era mais difícil, né? Era mais difícil, né? É mais difícil, só que sem dias, só que servia pra dar o cheiro e servia pra clarear, né? Servia pra espantar as muriçoca também? É A mesca? É Então era assim, a gente vivia dessa forma, né? Legal E a ovela daquela época já vinha lá pra cá, né? Vocês compravam vela de vez em quando, né? De vez em quando, mas a gente comprava mais era o óleo, né? Então, pra comer, vocês tinham talher, prato? Então, pra comer, a gente, às vezes a gente já cortava uma cabaça, às vezes não, tinha um prato em véio, né? Aham Um prato em véio, que às vezes a gente fala um pratinho de plástico, né? Sim Às vezes a gente, o índio comia na mão mesmo Na mão, né? Às vezes o culé Essa cabaça que você fala, tem nome de coité, não? Não, essa cabaça é normal mesmo Essa aí, coité é de outro Ah, coité é de árvore Coité que eu tenho ali Sei Depois eu te mostrei a coité Essa aí, então, é uma que dá um pé de abóbora Tipo, um pé de abóbora É Ela vai arrumar pelo chão Vai arrumando, né? Tá certo Então, ela arrumou pelo chão Coité é que ele aqui tá cortado ali, ó Tá Deixa eu filmar aqui, porque daí eu já pego essa turma que tá assistindo a gente aí, ó Olha, gente, tá toda essa turminha aí prestando maior atenção, viu? Tá achando muito legal Aqui em cima é a cabaça É a cabaça Tá Legal Pode fazer a filmagem com coca na cabeça? Pode pôr, quer fazer? Vai, vamos Eu adorei Jesus ali com coca na cabeça A minha filmagem é bem espontânea, assim É tudo que tá acontecendo aí Nós vamos filmando Você vai ficar mais de acordo Então, conta a história desse coca, vai Já que você quis colocar ele Ele tem cor atrás, cor na frente, diferente, né? É, ele tem uma cor, hein? É, ele tem uma cor diferente Todo colorido, né? Conta a história dele, então Tocumã Rapaz, coca aqui foi, né? O parente que fez pra mim, que Que ele, assim, parecia com a minha cara mesmo, né? Ele fez, então, pra você É Tem algum significado aí? Tem, que esse aqui é abençoado, né? Por Deus mesmo, né? Que é Tupã E aí, tá abençoado nele pra Só botar no... Na cabeça, bota uns enfeitos Pra poder fazer os incêndios, trabalhar, né? Com as ervas, com o banho e tal Então deixa eu contar como que eu cheguei aqui Ontem eu tava conversando com a sua mãe, né? A dona Maria E ela me falou que tinha um filho De apelido Uriço Que era pajé E que benzia Na mesma hora eu falei, eu quero conhecer E eu imaginei que fosse um senhor de idade Ah, tá Quando ela me falou que tinha 34 anos Eu falei assim, agora que eu quero conhecer mais ainda E eu perguntei, ele fala? Ela falou, oi, fala E aí eu queria que você falasse Então, como é que você se tornou um pajé? E o que que é um pajé? Rapaz, eu se tornei um pajé quando foi É que eu pedia muito o Tupan, né? Que eu queria ter essa pessoa Que é essa pessoa honesta, né? Que eu vi muitas pessoas sofrendo Muitos parentes sofrendo Que eu vinha sentindo assim Olhar pro parente sofrido, né? E às vezes muitas pessoas tinham aquela lebra no corpo E chegava, olhava assim, dava dó, né? Sentia aquela emoção, assim, de tristeza de poder ajudar, né? Que idade você tinha? Eu tinha, o que, uns 18, por aí Ah, você já tava mais velho Eu pensei que era de criança, isso Não 18 Mas assim, criança, eu já imaginava pensar nisso mesmo também Ah, você já tinha essa ideia, né? Eu tinha ideia, porque assim, sabe? Que quando eu tinha a idade desse menino aí Eu tinha uns 11 anos Uns 11 com 12 anos Porque quando eu saí daqui Às vezes as pessoas chegam aos turistas Eu falei assim E tem aquela amizade comigo E perguntava a mim Aí eu, né? Ou isso, você sabe onde tem uma rezadeira Que pode rezar eu Que faço uns banhos e tal Eu falei, ó Eu tenho a minha avó, né? Que ela é rezadeira Ela faz umas orações Com os matos, né? Com os banhos e tal E ela falou assim, ó Dá pra você levar eu lá? Eu falei, bora Aí a gente sai daqui Um grupo de pessoas, né? Pela praia Daqui a 6 quilômetros Chegar lá E levar na casa dela Aí chega, ó Minha avó Tô se essa mulher aqui E ela apresentava Ó, chega pra cá Vamos sentar aí Chega pra tomar um tarrãozinho Às vezes eu dou o tarrão Chega pra tomar um chá Senta aí E aí ficava naquilo, né? Aí as pessoas começavam A contar histórico, né? Tá acontecendo e tal E aí E você presente ali Eu sempre ouvia O que ela tava falando, né? Aí ela ia lá Espera aí Aquela velhinha do cabelão, né? Velhinha do cabelão bonito Que o nome dela indígena Era Sabiá, né? Sabiá É Então Aí ela Levantava Ia lá buscar os matos Lembra lá Chamava a mulher Carra Chamava e eu sempre ia lá, né? Falei, vou ver o que minha avó tá fazendo E aí eu escutava Porque ela dizia assim, né? Você não pode ficar junto aqui, não Porque às vezes As pessoas têm um espírito forte Às vezes pode pegar em você, né? Ela dizia Não, pode pra lá Vai pra lá E eu sempre Ela ouvindo Não sei o que Batendo na boca Não sei o que Não sei o que Batendo na boca ali Conversando E faça o rão O ramo nas pessoas E eu sempre Chegar, cada vez Chegar um pouco pra perto Perguntar Será que que minha avó tá falando? E aí eu chegava, né? Falava Depois eu terminava Chamava outras pessoas E rezava e tal E aquilo foi aprendendo E botando na memória A cabeça Falei Um dia eu quero ser um rezador Um pajé De pequena até o velho Que hoje eu tô sendo Essa pessoa E aí eu fui Pedindo a Tupan Tupan Yaminsun Que aí me ajudasse Seja essa pessoa Que eu queria ser Pra poder ajudar as pessoas Chegar Ter aquela cura Trabalhar com as ervas Mexer com as plantas E tal Com a raiz Com os incensos naturais E aí eu fui aprendendo A primeira coisa Que eu fiz A primeira coisa Que eu fiz Foi num rapaz Lá de São Paulo Então Ele chegou Foi pro Satu E quando chegou No Satu E aí Ele falou assim Olha Na volta de lá pra cá Ele falou assim Olha Orissa Eu tô todo cheio De coceira aqui Como que eu posso Fazer isso aqui A primeira coisa Que eu botei o olho Nele Já comecei A sentir uma coisa Energia boa assim Sabe Dentro de mim Falei assim Você vai Manda eu comprar Um pacote de fumo Fumo preto Essas coisas Vem na sua cabeça Manda eu comprar Um pacote de fumo E um litro de álcool Que eu vou buscar Outro mato ali E vou fazer Um remédio pra você Aí tá bom Eu fui lá E mandou meu irmão Comprar um pacote de fumo E aí comprei Esse pacote de fumo Um litro de álcool E peguei o fumo Já peguei outra planta Já comecei a amassar Uma panela E tal E aí Falei Só que você vai ficar Tudo verde Tira as roupas Tudo aí Fica só de coveca Passei aquele mato Nele assim Passando E ficou tudo verde Você pode falar Que mato era? Esse mato Chama melãozinho Melãozinho É Melãozinho É um negócio assim Compridinho Isso Esse é o melãozinho O talinho dele É bem fininho É Certo tipo de coceira E aí Ele foi Passei nele tudo Você acredita Que foi a mão de Deus Passou assim De repente Sumiu tudo Ah mas foi na hora? Na hora Na hora E eu senti aquela energia boa E aí falei É Desse jeito pra frente Eu vou fazer isso mesmo Aí continuei fazendo As pessoas vêm aqui Vai Problema de joelho Tem mulher aqui Que chegou Tem com Aquela Hades né Pelo momento de Hades Você pode me ajudar Falei ó Olhei pra ela assim Ó Eu não sou médico O único médico Que tem aqui É só Deus Né E a Missun Que é o Então Eu vou tentar Aí ela Ela ficou cismada Mas a amiga dela Amiga dela Vem e falei Cadê sua outra amiga Que ela não veio Ela falou assim Ah não veio não Por que? Tô com medo? Falei não ter medo não O que você tem que ter medo É o castigo de Deus Não de mim E aí ela Eu continuo a fazer as coisas Tal tal E as pessoas A pessoa sair daqui bem Falando Pô gostei de você Faz um trabalho bem feito E tal E aí As coisas que eu fui aprendendo E aí eu fui continuando Fazendo Lembrei dos meus avôs Que era rezador Meu avô também rezava E às vezes Rezo também de espinhela Peito aberto Que é uma coisa que Se você pega Uma coisa de mau jeito Abre os peitos Tem que fechar Então se você não fechar Que o da espinhela Fica ali sentindo dor por vida Então assim Fui aprendendo com Com meus avôs Tudo As falas Você foi aprendendo Mas era em português Ou era Era em português Português Eles falavam Pachorran também Às vezes falavam as palavras Às vezes que eu não entendia Sim E você não perguntava? Não Eu perguntava não Eu tinha aquele Meio medo assim Que perguntar E ela não respondia E aí sim Eu fui aprendendo com ela Com meu avô Que era o pai da minha mãe Também Que ele rezava Também Você falou de Tupã E Amissum Qual que é a diferença? Então O Tupã Ele é Jesus Que Jesus Que foi Deus Que botou ele na terra Pra poder Ele ter o O poder de Comandar a terra Que foi ele Que está comandando a terra Que ele não existia Na terra Só que assim Maria Tinha Maria Tinha Maria E José Aí Veio um anjo E falou com ele Maria Você vai ter um filho Né E ela não tinha Relação com homem Nenhum O único Homem que ela tinha Era só com José Só que ela não tinha Uma relação Certa com ele Aí ela falou assim Nunca Nunca teve relação Com José Pra mim ter um filho Não Ele falou assim Você vai ter um filho Que Deus Mandou um anjo Né E aí foi o anjo Que Que Fez ter Jesus Gerou Jesus Na barriga de Maria E aí Jesus nasceu Que foi O protetor Que é o comandante Também De Deus E aí ficou Jesus E aí tem Jesus E tem um Deus Que é o Grande Maior mesmo Que é a Missum Que ele é o Protetor mesmo Quando você era criança O que que ensinavam pra você Assim Você ia na igreja Tinha uma capela Lá Como que era Na aldeia Barra Velha Tinha uma capela Né Era capela velha Assim Uma casa Tipo uma igreja Só que era uma aldeia Bem De tijolo De pedra Não Era barro Era barro mesmo Primeira igreja na aldeia Foi barro Coberta de palha Coberta de palha De palha Era Aí teve a primeira igreja Assim E a gente Todos os índios Participaram dessa Né Da igreja Tá Mas aí vinha um padre De vez em quando Vinha um padre Vinha um padre E ele ensinava as coisas pra vocês É Ensinava né Que foi a oração de Jesus Que foi a oração de Deus Que deixou pra gente Que era o Pai Nosso As orações E tal E rezando Então assim Que era um assinamento Né Tá certo Mas vocês tinham também Os rituais indígenas Tinha Tinha E como é que convivia Um com o outro Não Convivia bem Convivia bem Um com o outro Sem problema Sem problema E hoje Hoje assim Eu fico Chateado Vou falar a verdade Pra você Eu fico chateado Porque Tem uns parentes Que já mudou De lei De lei Quer dizer Já mudou De crença Assim Não é Católico Evangelico Já sabe Então assim Já mudou De outro Já tá Em outra lei Outro Já tá Em outra lei Pra cá Então Vou contar Uma história Pra você Que eu tava Sentado Na reunião Muitos anos Atrás Eu tinha Uma idade De sete anos Oito anos Por aí Sete É Essa época Aí Sim Criança Eu me lembro Muito bem Então Eu tava Na reunião Sentado E aí Tinha um monte De liderança Velho E Contava as histórias Né Contava Quase Dos Passados Desde Né Que Que Aconteceu E Falava Na reunião O que era Pra resolver Qual O projeto Que a gente Podia resolver Nessa comunidade E tal E falando Aí uns Falou lá Outros Falou Caldo Falou lá E aí Começou a falar Aí falou Já Um dia Falou assim De 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 Aí Um Velho Falou assim Um De Herança For Meus Irmãos Vou Falar Uma Coisa Pra Vocês Aqui Hoje A gente Tome Nessa Terra Daqui Um Tempo A gente Não Tome Não Vai Deixar Pros Netos Vai Deixar Pros Filhos Tatara Neto E Vocês Vão Ter Essa Terra Mais Uma Terra Que Vocês Vão Ficar Brigando Com Outro Entendeu Aí Ele Ele Falou Assim Vocês Daqui Um Tempo Vocês Vão Ficar Brigando Com Outro Ele Já Fez Uma Previsão E Por Isso Que Tá Brigando Mesmo Né E Tá Brigando Porque Hoje Pra Você Ir Na Aldeia Barra Velha É Quando Era Tempo Dia Do Índio Todo Mundo Era Velho Criança Velha Mulher Todo Mundo Tava Pintado Tava Com Tupiçai Coca Tudo Pintado Tudo Ali Preparado Pintava Com Genipapo Ourocum Todo Mundo Tá Preparado Criança Velha Tudo Ali Então Fazia Aquela Festa Bonita Né Quando A gente Participava Aquela Festa Bonita Assim Sentia Aquela Emoção Forte Mesmo Assim De Energia Boa E Hoje Vai Pouca Gente Na Comunidade Pra Fazer Uma Apresentação Né Vai Mais É Criança Vai Mais É Criança Porque Quando É Tempo De Festa De Índio Uns Vai Viajar Outros Vai Pra São Paulo O Que Acontece Podia Fazer Né Deixar Não Vamos Fazer Assim Vamos Fazer Logo Nessa Festa Tudo Aqui Todo Mundo Divertido E Pra Depois No Outro Dia Quiser Viajar E Viaja Mas Hoje Todo Mundo Tá Brigando Um Car De Crença Ou É Um Índio Crente Outro Evangelico Outro No Não Até Aí Fica Brincando Sabe O Próprio Índio Fica Criticando Com Outro Se O Índio Tá Fazendo Uma Uê Tá Tudo Trajado Tudo Colado No Pescoço O Próprio O Próprio Parente Fica Acreditando Com Outro Fala Assim Ó Isso É Coisa Do Diabo Isso É Coisa Do Diabo Essa Dança É Coisa Do Diabo Né Então Falava Assim Isso É Uma Briga Entendeu E Que Que Você Faz Assim Pra Vamos Dizer Acabar Com Isso Pra Dissolver Isso Eu Não Falo Nada Porque A Gente Eu Sou Uma Liderança Também Aqui Na Comunidade E Já Se Tocou Muito Isso Né Porque O Índio Ser Cultura Ele Não É Nada Né O Índio Ser Cultura Não É Nada Porque Dentro De Pequeno Eu Sempre Falo Na União Aí Qualquer Lugar Que Pessoa Estar Sentada Estiver Conversando Eu Falo Falo Ó Gente Eu Sou Pequeno Assim Mas Eu Não Deixo De Ter Minha Cultura Cada Vez Quero Preservar Ela Mais Eu Não Tenho Vergonha De Dançar Eu Não Tenho Vergonha De Cantar Né Então Eu Tenho Vergonha De Botar Uma Pintura No Rosto De Vergonha De Botar Um Cocado Eu Saio Né Então Isso É Uma Coisa Que Fica Acreditando Por Isso Que O Velho Falou Muitos Anos Atrás Ele Falou Porque Os Indígenas Ficam Brigando Com Outro Não Tem União Tive Essa União Era Uma Coisa Que Estava Ali Para Dar Força Mais Cada Vez Mais Força Mas Você Tem Esperança Que Ainda Dá Para Harmonizar Essas Diferenças Rapaz É Uma Coisa Que Você Falou Que Você Não Fala Nada É Não Fala Não Fica Quieto Na Minha Eu Fico Achando Que Você Só Reza É Eu Sempre Chego Aqui Vou Fazer Um Incenso Aqui Trabalho Com Incenso Bate Meu Maracá Canto Minha Musga Faz Minha Oração Mas Assim Aquela Oração Que Eu Peço Muito A Deus Que Deus Proteja Cada Um Da Família De Todos Parentes Que É Uma Oração Que É Forte Fazer Qualquer Pessoa Que Eu Faça Oração Que É Oração Forte Mesmo E Tem Hora Que Eu Choro Da Aquela Emoção Meio Que Eu Tava Ali Na Minha Casa Meu Avô Já Faleceu Sempre Meu Avô Gostava De Mim Eu Gosto Dele Para Caramba Você Gosta Dele É Gosto Dele Com Dó Meu Coração É Demora Chegou Aquela Emoção Assim Chegou Os Espíritos Começou Aí Chegou Ele O Espírito Dele Encostou De Mim E Aí Minha Mulher Falou Assim A Jocana E Os Que Estavam Tudo Olhando Perto De Mim Assim O Que Você Tem Pai Aí E Eu Tava Assim Aí Ela Falou Que Eu Conversei Você Perdeu A Consciência Não Não Era O Espírito De Meu Avô Que Encostar De Mim Mas Você Se Lembra Não Lembro Não Falaram Para Você Ela Falou Tudo Que Eu Falei Que É O Espírito Dele Que Chegou Em Entendi Que Ele Car 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 Proprios Parentes Que Está Brigando Com Outro Porque Não Tem Respeito Ao Dede Que Ele Falou Quando Ele Era Cacique Ninguém Fazia O Que Faz Dentro Na Própria Comunidade Dele Não Então Assim Que Ele Falou Na Realidade Mesmo Até Eu Fiquei Chorando Porque Quando Você Escutou Escutei Porque Foi Um Avô Que Brigou Tanto As Vezes Tem Muitos Parentes Que Não Agradecem O que Ele Fez Ele Sai Daqui A Comida Dele Era Paçoca De Banana Verde Com Peixe Assado Levar Num Avaze Num Capanga I I I I I Para Poder Ter Essa Terra Hoje Que A gente Estamos Aqui Brigar Né Eu Não Sei Se A Nossa Terra Está Demarcado Ou Não Está Mas A gente Está Brigando Com Ela Eu Fui Em Brasília Também Para Ver Como É As Coisas Lá Fora Só Que As Coisas Que Não Era Aqui Que Eu Pensava Porque O Próculo O Branco Ele As Se Chamava A Gente De Preguiçoso Para Trabalhar Rebanho Preguiçoso Então Assim Bati A Porta Na Cara Da Gente Para Poder Não Receber A Gente Então Fale Pô É Uma Coisa Que Lá Fora O Branco Não Respeita A Gente Os Indígenas Porque A Chegou Na Boa Para Conversar Com Daquela É Que A Dilma Que A A A A A Fale Que A A Gente Quer Conversar Com O Presidente Dilma Só Que Entrava Os Soldados Não Ninguém Vai Entrar Aqui Não Tal A Só Quer Conversar Como É Que Vai Ficar Esse Negócio Nossa Marcação De Terra Vai Ter Educação Saúde Tudo Que Precisa Então Assim A Vezes Chegava Batia Porta Nessa Cara E Fechava Botava Segurança Para Ninguém Entrar Então Brigando Para A A Ter Nos Direito Então Assim Que A Gente Uma Coisa Que Tem Hora Que Eu Fico Pensando Que Os Indígenas Os Proprios Parentes Fiquem Brigando Com Outro E Eu Daquela Épo Que Eu Queria Assim Que Uma Coisa Que Revoltasse De Novo Eu Queria Que Uma Coisa Que Revoltasse De Novo Vivesse Como Era Antes Então Uma Coisa Assim Que Eu Senti Saudade Daquela Épo Senti Saudade Daquela Épo Que A Casa Que A Gente Vivia Livre As Crianças Viver Livre Assim Que Ninguém Perturba O Outro Aquela Amizade Um Com Outro Sabe Todo Mundo Era Uma União Só Então Uma Coisa Que A Gente Ficava Hoje A Gente Fica Um Pra Lá Outro Pra Cá Não Sabe Se Né Então A Vivência Nossa É Deste Jeito Você Falou Que Canta E Toca Suas Maracas Eu Acho Que A 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 de todos você pode cantar isso a união é você você falou que senta fácil é essa régua pode ser oi pode eu não sei se suas crianças ou vocês que é alguma que as suas crianças participem porque vai ficar bonito também é você escolhe eu vou deixar você quer cantar mãe quer cantar junto com o pai deixa eu falar uma coisa essa menina o sonho dela é cantar ela falou o sonho dela é que entrevista que ela possa cantar mesmo não então pronto vamos colocar aqui você fala tudo que você quer e a gente joga para o mundo sim eles são todos lindos e aí vocês decidem eu vou deixar vocês decidirem e pode fazer as duas coisas também depois a gente faz ela antigamente a gente cantava assim porque é quando os índios ia lutar né às vezes os parentes as mulheres abençoava para sair da aldeia né lutar é guerrear com outra é não guerrear assim junto com as outras né para ir lutar para poder manter é conseguir a você está falando da coisa mais recente é então eu cantava essa música assim ó é o choque eu saí da minha aldeia o choque eu saí da minha aldeia montado no meu cavalo com a espada tá assim de lado quando Deus sairia minha mãe abençoada metado quando eu saí da minha mãe abençoado Metano na normally bes in בה可是 moderna é o choque eu saí da minha aldeia eu saí da minha aldeia putado no meu cavalo com a espada passou assim de lado quando eu saia minha mãe abençoada вот abençoava quando eu saia minha mãe abençoava essa é a música a gente é lindo lindo fiquei emocionado ela tem uma voz linda mesmo e essa pequenininha também tava querendo cantar né então tem uma música assim que a gente cantar aquilo quando a gente faz o hino nosso pataxó né que a gente tinha um hino brasileiro do pataxó mesmo Brasil que vive alegre muito valoroso Brasil que vive alegre para enfrentar as nossas armas já estão seguras e no momento manda me chamar o pataxó para ser feliz porque somos donos dessa terra o patroonada quando canta o seu hino o pataxó compreendo o seu destino o patroonada quando canta o seu hino o pataxó compreendo o seu destino que legal e você não canta vai lá também rapaz vai aparecer lá entra aí você está na escola e senta todo mundo aí vocês vão na escola a escola indígena aqui dos pataxó ela vai né só você que vai e também vai todos vão e vocês aprendem o patroon como que é isso assim as aulas são em patroon vocês têm uma hora só para aprender o patroon como que é não é tem toda matéria mas aqui tem uma aula de patroon que eu gosto mais é a matéria de patroon que explica a língua tudo é ensina a os cânticos em patroon ensina como que fala tipo é fala café é açúcar falem tudo patroon a gente vai aprendendo assim mais aí 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 a gente também fica lá na escola para ter vezes que a gente canta aí às vezes os outros alunos não sabe cantar o patroon é aí os professores da aí eles falam que a quem sabe é pra gente ensinar os outros mais próximo assim a gente está aprendendo não sabe perdendo mais sobre o patroon e escreve também para chorar não escreve tudo então eu não sei quer perguntar alguma coisa eu queria saber se na sua escola vocês também aprendem a história da aldeia sobre a história dos antepassados de vocês na escola vocês aprendem e quem que dá essa aula é algum professor índio é é todos todos professores da minha escola são índios são índios que legal como é seu nome mairine mairine você imagina que você vai ser quando você crescer não imagina é o meu sonho é ser cantora desde pequena é você canta super afinado viu muito lindo é muito legal eu acho que ele queria cantar sozinha uma música você quer ó tô aqui ó é assim ela canta só musa de joelma né ela queria que ela ela queria conhecer joelma no rodrigo fralho lá no programa do resultado né então fala ele fala o seu desejo às vezes alguém escuta você e vem buscar aqui fica então meu sonho desde pequena conhecer cantor joelma eu canto as muda dela desde cinco anos de idade se eu vim dia colar na praia a venda para os turistas ia cantando essa as músicas dela sabe às vezes eu chorava porque não tinha oportunidade de 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 cantar nas por aí nas aldeias mas aqui na minha aldeia como é como tem uma festa eu canto às vezes você canta no microfone quer cantar uma tanta gente me julgando e tudo estava errado e eu não queria escutar mas o tempo me mostrou que a pessoa que eu amava não me amor só quis me usar quantas vezes eu pensei em você querendo te esquecer mas foi melhor pros dois eu entendi depois que existe a vida sem você não teve amor nunca foi amor quando é de verdade nunca vai acabar não era amor nunca foi amor e quem te merece nunca te faz chorar tem coisas na vida que a gente não pede a gente se livra quem te ensinou a cantar ninguém eu nunca tive aula de cântico nunca nada nada só mesmo olhando as vozes ela e dançando que nem ela aprendi sozinha mesmo você não quis dançar igual ela você consegue cantar e dançar ao mesmo tempo tem que ter um fôlego né porque as jovens é danada né porque tem cabelolão que já vai lá pra cá pois é a gente assim é tucumã eu não sei assim eu quero ver você lá trabalhando amanhã eu quero vim aqui pra você pra ver sua horta não sei se chega de dia ainda quando tem duas eu acho que amanhã não vou amanhã não posso vim cedinho aqui pode pode que hora é cedinho pra você se não tiver chovendo né é seis é amanheceu já pode né é que é bom umas oito né eu posso vim a hora que você falar é umas oito horas você prefere oito horas eu tô oito horas eu tô aqui então certo tá bom você não vai trabalhar amanhã não amanhã não tá então a gente continua conversa amanhã eu tenho mais pergunta e depois não sei se você e adriana eu queria ou que você rezasse pra mim ou pra adriana e pode filmar na hora que se você tiver rezando ou não pode tá então pra mim tá egoísta amanhã amanhã hoje amanhã amanhã não já ficou muito legal hoje e amanhã vai surgir muita coisa que vai mostrar a horta né vai as plantas e aí aí eu sou um índio guerreiro eu vou pra mata caça eu sou um índio guerreiro eu vou pra mata caça tá ré meio aata de havendo já tem mas não cara tá tem mas tá virão eu sou um né qual eu sou do reporting eu sou olha o canto da sarara o canto de muita beleza e nós podemos destruir as coisas da nossa natureza e nós podemos destruir as coisas da nossa natureza eu gostei muito obrigado viu nada quiser aparecer amanhã para ti eu vou vou com certeza você nos recebeu super bem aqui com sorriso a exposição é legal eu gosto de gostar tudo né que às vezes isso a pessoa fica meio acanhado não não eu tenho que com dias deus falar tem que abrir a porta para quem que é isso aí é as mãos para onde não der os pés né parabéns eu fico emocionado várias vezes que às vezes eu vou ter um pouco da história que às vezes a gente amanhã se conta é que às vezes vai contar conta a minha história que às vezes a gente chora meio que eu tô de emoção é imagino que dá um pouco da história com dona joana e é muito joão também é o que assim eu sou mais novo que ela né do joão ela é uma pessoa mais velha e eu sempre gosto de conversar com as pessoas mais velho é eu converso com pessoas mais novo mas assim é com as pessoas mais nova ela não tem consciência que conversa né entendeu e as pessoas mais velho que foi do antigo já ela tem uma conversa boa mas pede a a voz da experiência a sabedoria então a conversa com um adulto uma pessoa mais novo ela não tem consciência de conversa ela tem já com uma conversa assim mais lá me cá né e a conversa com um velho eu gosto de conversar com um velho aproveita mais aproveita mais né vai contando um pouco da história comigo que aconteceu né e aí eu vou fazer as perguntas também né e ela gosta de responder ela gosta e ela gosta de conversar comigo na joana sempre ela parece eu vou morar lá embaixo perto da minha mãe e aí ela ia lá na minha casa né é isso aí tudo bom dona joana chega para cá vamos tomar um tarrãozinho vamos ela pediu mandar pegar um tarrão para ela tarrão é um chá é tarrão quer dizer um café né é um café tarrão é café tarrão aí né e aí às vezes tomar um chazinho e às vezes não tomava é assim a vivência é conversar se pega um tupitá aí para ela sentar aí tupitá quer dizer um banco né banco é pega um tupitá para sentar aí você tava lá conversar do joana e ela vai conversar assim né se a pessoa atenção é só na conversa da faca é tudo na na mão aqui ó é não sei o que tal é conversando isso aqui tá o amor dela mais é eu mas eu gosto daquela é que sempre assim eu também gostei muito é uma pessoa muito legal ela é gente vamos encerrar isso aqui porque é o ele é o ele é o ele falou muito obrigado nada você teve uma forte da nada que essa esposa é linda ao mesmo quando a bonita é o meu Deus que Deus te ajude muito que você se torne aquilo que você sonha eu que a sua voz é maravilhosa oi 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 o